e depois de muito tempo trago para vocês a atualização do FIFA 14 mod FIFA 2024 e essa versão está 100% completa e o melhor não tem bug dos uniformes não tem bug no modo carreira e vocês poderão se divertir bastante tá e os créditos totais vai para o canal do Zell Games então por favor passem lá para ajudar o canal dele a crescer cada vez mais tá bom primeiramente pessoal vamos falar aqui do modo carreira sim o modo carreira que é o melhor modo para vocês jogar um modo nenhum jogo de futebol só que não podemos jogar mais isso nos novos jogos da Play Store até porque o que eles querem é apenas dinheiro e o que que eles fazem apenas coloca my club meu irmão eu tô enjoado de chegar no jogo de futebol e só tem my club my club my club meu irmão que enjoo véi é por isso que eu trago para vocês FTS é por isso que eu trago FIFA 14 porque esses jogos ainda tem a essência do modo carreira e vocês podem se divertir bastante o jogo deverá ter um gráfico muito bom né e olha Flamengo chegando com a rascaeta olha só olha a lei do ex olha a rascaeta encheu o pé bateu na trava a bola voltou Pedro com a 9 fez pessoal o jogo é incrível para você que nunca jogou vou deixar o tutorial na descrição tá só que esse jogo FIFA 16 FTS FIFA 14 é tudo a mesma coisa tá você vai você vai instalar o jogo APK o bebê e data já sabe para onde mover né e olha só o Flamengo chegando de novo Gabigol olha só que golaço Pedro roubou é isso acontece né mas pessoal se você gostou do vídeo quer mais jogos como esse basta comentar fechou agora vou mostrar para vocês um pouco dos elencos tiver alguma dúvida só pode comentar não esqueça do like e nem da inscrição fechou tamo junto valeu é nóis aqui fui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.